Em Coronel Vivida, um acidente de trabalho quase causou uma tragédia ontem à tarde. João Amando Barbosa Júnior, o neguinho de 23 anos, desmontava um elevador numa empresa às margens da BR-373, quando por volta das 13h30, uma das partes da estrutura se desprendeu. Ao ver a peça cair, o jovem se assustou com medo que o atingisse. Neste momento, perdeu o equilíbrio e caiu, mas por sorte usava os equipamentos de segurança e ficou suspenso no ar. Durante a queda, o trabalhador bateu com as costas no telhado e reclamava de fortes dores. O corpo de bombeiros foi chamado e resgatou o rapaz, que foi levado à UPA para observação médica. A princípio, de acordo com os socorristas, nenhum ferimento grave foi notado.